Essa foto é da obra de uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, da usina de Belo Monte. Se a gente tivesse chegado aqui antes, veria o leito do rio Xingu cercado da sua paisagem amazônica, ribeirinha, nativa. Essa foto não sai da minha cabeça. A gente não tem uma clareza que isso aqui a água vai passar aqui. O que a gente sabe é que aqui vai ser um lugar nobre. Isso dói na gente pra caramba. Poxa, você não é nada a ponto de você sair do que é seu para dar lugar para outra pessoa que é muito mais importante do que você e você achando que você é importante do que é seu. Música 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 Se você tem isso, você pode agarrar o talão de Aquiles do monstro e não pode deslumbrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL